Lá em casa, a Pernambucanas faz parte da família desde sempre. E tem o presente certo pro Dia das Mães. Que lixo do lindo! Vem na Pernambucanas que... Gente! Tem tudo pra sua mãe. Ai, eu vou levar um pra ela e um pra mim. As blusinhas são a cara dela. Tem do meu tamanho. É o aplicativo da Pernambucanas com mais uma oferta que é a minha cara. Ah, essa Pernambucanas, cada vez mais digital e conectada. Dia das Mães é aqui. Pernambucanas faz parte da família.